Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal TecTutors E hoje o pessoal vem trazendo uma coisa legal pra vocês Não é literalmente uma vídeo-aula, é mais uma dica Pra quem quer iniciar um canal de games no Youtube Ou gravar seus vídeos sobre jogos para uso pessoal Muita gente tem dúvida de qual programa que usa Então eu venho trazendo pra vocês aqui o Fraps Muita gente utiliza o Cantaza Studio Eu estou usando o Cantaza Studio aqui pra gravar a vídeo-aula Mas eu não utilizo ele pra gravar meus vídeos de jogos Por exemplo o Flight Simulator que é um simulador que eu utilizo E eu uso o Fraps pra gravar meus poses, decolagens e entre outras coisas lá dentro O link desse programa maravilhoso vai estar na descrição do vídeo E eu vou explicar brevemente pra que que funciona ele e como que funciona o grande Fraps Bom, o Fraps é um programa como eu já disse que ele é usado pra você gravar vídeos dentro de jogos Lembrando que dependendo do seu computador alguns jogos com taxa de frames baixa Ele pode puxar um pouco, por exemplo no meu Flight Simulator ele puxa um pouco dos frames Não fica uma coisa assim tão tão legal Tá? Então quando você abrir o programa já vai estar aqui na guia General que é a parte geral Aqui eu não recomendo marcar nada, deixa tudo preparado Aqui vem no FPS, pra quem não sabe o que é FPS é Frames Per Second Ou seja, frames por segundo ou quadros por segundo Aqui eu não sei realmente pra que serve esses benchmarks aqui Acho que a galera que faz gameplay aí deve saber Mas eu nunca mexi nisso aqui Como eu disse é só uma explicação bem breve sobre o programa Aqui a gente tem o Overlay Hotkey Aqui você pode selecionar a tecla que você quiser Você pode apertar, por exemplo, selecionou F12 e aperta um T aqui Ou deixar normal aqui e apertar F12 E aqui você vai utilizar aqui no Overlay Corner O lugar que você quer que apareça o FPS do seu jogo Por exemplo, você tá jogando... você tá com 30 frames Aí você seleciona aqui em qual canto você quer que apareça os 30 frames Ele vai gravar, tá, essa taxa de frames Então eu prefiro deixar aqui em Hide Overlay Que é pra tirar o Overlay pra ninguém ver Essa taxa de frames vai que seja uma taxa muito baixa E você não quer passar um pouquinho de vergonha Tá, a gente vai agora pra aba de Movies Movies são os vídeos que você vai fazer dentro do jogo Eu não me recordo muito bem Mas ele já vem com a tecla F9 de padrão Eu cliquei aí e botei a tecla Tab Porque seria mais fácil pra mim Porque dentro do meu simulador F9 serve pra outra coisa Aqui no Video Capture Settings Você vai selecionar o tanto de frames Que você aguenta quanto que ele pode gravar O padrão é 29.97 Mas se você quiser com 30 quadros por segundo Você pode selecionar aí Eu deixo em 30 quadros por segundo E também você tem full size e half size Eu deixo em full size porque fica uma qualidade Na minha opinião fica uma qualidade melhor Half size fica não tão boa assim Mas com full size ele vai pegar um tamanho muito maior do vídeo Bom, aqui no Sound Capture Settings São as configurações da captura de áudio Eu boto pra gravar o som do Windows Aqui tá o Windows 7 e o meu Windows 8 Aí você escolhe se você quer stereo Ou quer um multicanal ou multichannel Pra gravar uma entrada externa Por exemplo, o meu microfone aqui Você pode estar marcando aqui e depois Any Capture While Pushing Até que você coloca aqui que é gravar apenas Capturar apenas quando você apertar a tecla destinada Que você colocou aqui Eu não costumo mexer nisso aqui Porque eu não falo nos vídeos que eu gravo Tá? E você pode botar aqui também Caso você não queira que o vídeo fique maior que 4GB Você pode clicar aqui em Split Move Every 4GB Ou seja, a cada 4GB O filme vai ser cortado Por exemplo, você fez lá 30 minutos De vídeo lá e deu 4GB Você ainda vai continuar gravando Ele vai parar nos 30 minutos Vai separar aqueles 4GB Vai gravar outro com 4GB Que depois lá em outro programa Você faz a junção Tá? Lembrando que alguns vídeos que ele faz Podem ficar muito grandes Eu peço que você assista a videoaula Que vai estar aqui na descrição do vídeo De como enviar vídeos mais rápido pro YouTube Mas é só pra vocês terem uma noção De como que você pode Diminuir o tamanho desse vídeo Não afetando a qualidade Porque eu já tentei Mudar o formato desses vídeos Em AVI do Fraps Para MP4 Pelo Format Factory Esse programinha aqui Só que ele não ficou muito bom Eu não gostei do resultado Então eu utilizei o Handbrake E deu certinho Aqui tem a opção Hide Mouse Cursor InVideo Que é esconder o cursor do mouse Quando você estiver no vídeo Ele não vai mostrar Lock Frame Rate While Recording Pode deixar desmarcado Isso aqui deixa desmarcado Eu geralmente deixo isso aqui desmarcado E lembrando que você pode também mudar aqui Esqueci de falar pra vocês Você pode mudar o destino de onde você vai colocar os seus vídeos Ele vem por padrão Aqui no disco local C Do seu Windows Ele vem aqui em Fraps E você pode procurar aqui Game Movies Aqui tem os vídeos meus No Flight Simulator Tá? Do mesmo jeito os screenshots Também tem a pasta deles aqui Você pode mudar Cria uma pasta lá Ou cria a partir daqui E põe pra lá Eu costumo deixar aqui no Fraps Movies mesmo E se você quiser gravar um vídeo E quiser ver logo direto É só clicar aqui em View Ele já te manda diretamente lá pra pasta Agora na guia Screenshot Você já tá dizendo né São o famoso print aqui no Brasil né Você vai printar lá a tela Eu mudei Eu não lembro qual a tecla que vinha aqui Eu mudei pro V Pra ficar mais fácil pra mim E aqui no Image Format Você pode escolher Esse aqui é PMP JPG PNG Ou TGA Alguns formatos aqui Eu sempre deixo PNG Acho uma qualidade boa Os formatos em PNG E aqui no Screen Capture Settings Você pode colocar aqui Incluir aquela O overlay aqui Dos frames Nas suas Seus prints E essa outra aqui Repeat Screen Capture 10 Seconds Você pode estar marcando aí Que é pra ele repetir a captura de tela A cada 10 segundos Bom Deixe isso aqui tudo desmarcado E é isso aí pessoal Espero que eu tenha sido Bem explicativo Sobre esse programa E se você gostou dessa videoaula Por favor Dê um like nesse vídeo Se ficou qualquer dúvida Por favor Poste aí nos comentários Inscreva no canal Pra você receber Vídeos novos A cada vez que Que é enviado Para o Youtube Bons vídeos pra vocês aí Com fraps E até a próxima Valeu abraço Tchau 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 Tchau